Estou de volta! 27º dia consecutivo de gravação de exercícios para você passar no concurso dos seus sonhos. Hoje eu vou resolver da questão 261 até a questão 270. E se você estiver gostando da Saga dos 300, aperta o botão do curtir agora mesmo e escreva aqui embaixo a Saga dos 300. Vem comigo! Questão 261 de 300, número 1 de hoje. Aliás, a 261, a 262 e a 263 foram questões cobradas no concurso de Tabelião e Registrador de Minas, prova da EGF. Olha só, questões que envolvem texto seco, como eu sempre digo, da 8935 e da Lei 6015. Você tem que gravar essas leis. Olha só, compete aos notários formalizar juridicamente a vontade das partes, nos atos e negócios a que devam ou simplesmente desejam dar forma legal, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados. competindo-lhes, conservar os originais e expedir cópias fidedignas de seu conteúdo, além de autênticar fatos. E aí, essa é competência do Tabelão de Notas? Fala pra mim, compete a ele formalizar juridicamente a vontade das partes? Compete a ele dar forma legal aos negócios jurídicos que devam simplesmente as pessoas que queiram dar forma legal? Compete a ele autorizar a redação ou redigir os instrumentos adequados? Compete a ele expedir cópias fidedignas de conteúdo, além de autênticar fatos? Questão verdadeira. Tudo isso nos termos do artigo 6º da Lei 8935. Vem comigo! Questão número 2 de hoje, 262 de 300. Filhão. Olha só, aos tabelhões de notas, aos tabelhões de notas, compete autenticar cópias, reconhecer firmas, lavrar atas notariais, testamentos públicos e aprovar os cerrados, bem como escrituras e procurações públicas. Quero saber de você, tabelhão de notas faz tudo isso aqui? Ó, compete autenticar cópias, reconhecer firmas, lavrar atas notariais, testamentos públicos, aprovar os cerrados, bem como escrituras e procurações públicas. Questão verdadeira nos termos do artigo 7º da Lei 8935. É, meu amigão! Tudo isso sendo feito, tudo isso sendo feito lá pelo tabelhão. Lavrar testamento público, aprovar os cerrados, o que mais que ele falou aqui? Na questão, lavrar atas notariais, bem como escrituras, procurações, tudo competência, tabelhão de notas, artigo 7º da Lei 8935. É, questão número 3 de hoje, 263 do desafio. Os tabelhões de protesto, além de lavrá-lo, são encarregados de registrar o ato em livro próprio, microfilme ou outra forma de documentação, cabendo-lhes ainda averbar o cancelamento do protesto e as alterações necessárias para a atualização dos registros efetuados. Questão verdadeira ou falsa? E aí? E aí? Fala pra mim! Responde aí, meu queridão! Pode ser a questão que vai aprovar você no concurso dos seus sonhos! E aí? Fala pra mim! Os tabelhões de protesto, além de lavrá-los, são encarregados de registrar o ato em livro próprio, microfilme ou outra forma de documentação, cabendo ainda averbar o cancelamento do protesto? Questão verdadeira! Nos termos artigo 3º da Lei 9492 de 97. Vou repetir o que eu tenho falado quase todos os dias. Você tem que saber, Lei 6.015, Lei 8.935, Lei 9492, ó. Tem que estar aqui, ó, guardadinha. Tem que estar guardada aí dentro da sua mente, queridão? Então, você quer ser fera, você quer passar no concurso de cartório, você tem que saber 3 leis. É o 20% que traz os 80% do resultado. 6.015, 8.935 e a 9492 de 97. Beleza? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Ó, lembrando aí pra quem estiver me assistindo, que no final desse mês eu vou abrir inscrições para o Tropa da Aprovação, onde eu vou ensinar você a memorizar a Lei 8.935 de ponta a ponta. Vamos comigo! Vamos lá! Questão 264, questão 264 de 300, a número 4 de hoje. Independem, ó, essa caiu no concurso, é, a 264, 265 também concurso Tabelhão de Minas. Independem os oficiais de registros civis das pessoas naturais para a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos de que são incumbidos de limites geográficos nas respectivas circunscrições em que atuam. E aí? Responde? Hã? Responde aí? Responde aí? Independem os oficiais de registro civil, independem os oficiais dos RCPNs para a prática dos atos relacionados à legislação pertinente aos registros públicos de que são incumbidos de limites geográficos. Tá errado, né, gente? Lógico que tá errado! O RCPN tem limite geográfico, assim como tem o registro de imóveis. Tá errado! Independem para a prática dos seus atos? Não! Galera do RCPN só pode praticar os atos. Ó, questão do nascimento. Tá circunscrita a limite geográfico nos termos do que determinou a Lei nº 6.015. Questão da declaração de óbito. Também, você não pode fazer declaração de óbito em qualquer local do país. Você não pode fazer declaração de nascimento em qualquer local do país. Se ligou no movimento? Se ligou? Se ligou? Então, se liga aí no movimento, porque tem sim limites geográficos. Eu separei para você aqui, ó. Tá lá o que eu falei no artigo 12 da Lei 89.35. Ó, agora vamos para a questão nº 265 de 300, a nº 5 de hoje. Independe de nacionalidade brasileira, a delegação para o exercício da atividade notarial e de registro. Independe de nacionalidade brasileira, a delegação para o exercício da atividade notarial e de registro. Questão? Quero ouvir? Não ouvi ainda? Eu preciso ter nacionalidade brasileira para ser tabeleão? Para ser registrador? Ele está dizendo que independe. Questão? Falso. Pelo menos ele deu como falsa aqui nos termos do artigo 14 da Lei 89.35. A questão não é muito técnica, na minha opinião, deveria ter sido avulada. Por quê? É, assim, queridão, deixa eu falar um trem para você. Se você lembrar do artigo 12, parágrafo 1º, você vai se lembrar. Se você lembrar do artigo, lógico, né? Se você recordar do artigo 12, parágrafo 1º, você vai perceber, quase que eu comento a mesma redundância. Você vai perceber que os portugueses equiparados, mesmo que não tenham nacionalidade brasileira, poderão exercer os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Logo, eu vou lhe dizer daqui, pegando distância, o seguinte. É possível que um estrangeiro seja tabeleão ou registrador? Responde aí. Lógico que sim. Desde que ele, esse estrangeiro, seja português equiparado. Desde que ele seja português equiparado. É uma exceção. Mas como não tinha ninguém lá para fiscalizar a parte constitucional, a questão passou batida, gabarito oficial. A questão foi dada como errada. Beleza? Então vamos lá. Questão 266. Questão 266, de 300 a número 6 de hoje. Ó. Efetivada. Efetivada no ano de 2009. No ano de 2009. Adoção de pessoa maior. Adoção de pessoa maior. O ato a ser escriturado pelo registrador civil das pessoas naturais. Será a verbação da sentença judicial concessiva da adoção. Efetuada à margem do assento de nascimento do adotado. Em cumprimento a mandado judicial respectivo. Ô filhão. Prova para tabelhão de São Paulo. Um dos concursos mais técnicos do país. Prova para tabelhão de São Paulo. VUNESP. Efetivada no ano de 2009. Adoção de pessoa maior. O ato a ser escriturado pelo registrador civil das pessoas naturais. Será a verbação da sentença judicial. A verbação da sentença judicial concessiva da adoção. Efetuada à margem do assento de nascimento do adotado. Em cumprimento a mandado judicial respectivo. Questão verdadeira. Aliás. Martelias que comenta essa questão aqui. Lembra do item 122 do capítulo 17. Das normas do serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Ok? Que estabelece isso lá na letra H. Perfeito? Show de bola? Já te ajudei no concurso de São Paulo. Então vamos embora. Então. É a verbação da sentença judicial concessiva na adoção. Questão 267 de 300 a número 7 de hoje. O registro. Olha só que coisa linda que caiu aqui na prova do Nesp de São Paulo. Ó. O registro tardio. Registro tardio de nascimento. De pessoa com mais de 12 anos de idade. Deixa eu ver se você sabe essa. O registro tardio de nascimento. De pessoa com mais de 12 anos de idade. Poderá ser feito diretamente na serventia do registro civil das pessoas naturais. Sem necessidade de intervenção judicial. Desde que o oficial tenha segurança jurídica para a prática do ato. E com a observância das disposições normativas regulamentadoras da questão. Verdadeira ou falsa. Naturalmente você vai ter que lembrar aí do provimento 28 do Conselho Nacional de Justiça. Também do provimento 16. Ó. Registro tardio de nascimento de pessoa com mais de 12 anos de idade. Pode ser feito diretamente na serventia de registro civil das pessoas naturais. Sem necessidade de intervenção judicial. Desde que o oficial tenha segurança jurídica para a prática do ato. Com a observância das disposições normativas regulamentadoras da questão. Questão verdadeiríssima. Questão verdadeiríssima, queridão. É. Questão verdadeira. É possível fazer sem a intervenção judicial. Que era o ponto central ali da cobrança da questão. É possível. É possível. Paulo, camarada se registrando. Fazendo registro civil com mais de 12 anos. É possível? Sim. Recentemente aqui acompanhando um trâmite no cartório do Boteirante Brasil. Eu vi um cara fazendo um registro lá com 10 anos de idade. Moleque, né? Moleque, criança com 10 anos de idade. Fazendo registro. Morando em Brasil. Moleque não mora na selva não. Coisa de louco. Ó. Perfeito. Agora. É... Vamos embora. Vamos para a questão 268 de 300, número 8 de hoje. O registro tardio de nascimento... Outra de registro tardio. O registro tardio de nascimento de pessoa com mais de 12 anos de idade dependerá necessariamente de determinação judicial após regular procedimento jurisdicional. Não ouvi sua resposta. Essa é fácil pelo que nós acabamos de falar, né? Questão falsa. Registro tardio de nascimento de pessoa com mais de 12 anos de idade depende necessariamente de determinação judicial? Negativo. Se o cara estiver seguro de que tudo que está sendo lhe falado é verdade, se ele acompanhar todas as disposições normativas regulamentadoras da questão, provimento 28 para dobrar, acabei de falar para você que não precisa de intervenção judicial. Portanto, a questão está errada. E vamos embora. Vamos para a questão 269, questão 270. Segura aí. Deixa eu achar a questão aqui. Questão demais. Questão 26, já achei 270. Questão 269. Olha o seguinte. Enquanto eu procuro aí, aperta o botão do curtir, dá pausa no vídeo, aperta o botão do curtir, vai aqui embaixo e escreve a saga dos 300. Ok? 269! Acabei de achar. Tomara que tenha dado tempo para você dar pausa. Seguinte, em que lugar serão registradas as declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal? E aí? Pensa comigo. Pensa comigo. Pensa comigo. E a questão tem como resposta a letra D, nos termos do artigo 46 da Lei nº 6.015. Vai ser no lugar de residência do interestado. Até porque você já passou o prazo legal? A Lei nº 6.015 foi muito interessante. Nesse sentido. Você já passou o prazo? Não faz muito sentido ser feito no local onde ocorreu o parto. O cara está morando lá no Piauí. O moleque nasceu em Brasília. Vai ter que vir aqui para fazer o registro? Às vezes o cara, no mais das vezes, não tem dinheiro nem para pagar o registro civil de nascimento. Se pedir a certidão, tanto que a lei determina que isso seja feito de forma gratuita, geral o cara sai de lá para vir aqui e fazer o registro. Então não facilitaria em nada. Deixa eu achar a questão aqui, pessoal. A lua não me traiu, mas o vento me traiu. Deixa eu achar a questão aqui. Fica aí. Vai curtindo o vídeo aí e vai escrevendo embaixo. Questão... Apareça a questão... Que situação, né? Vamos lá. Qualquer coisa adianta o vídeo aí. Eu não vou parar, não. Ah, pai, cadê a questão? Duzentos e sessenta e nove. Agora eu vou achar. Questão dois meia nove. Tá quase. Tenha paciência aí. Dois meia nove. Não é possível. Ah, tá. Acho que eu achei. Dois meia nove. Achei. Ó, então dois meia nove, já falei, né? No lugar de residência do interessado. Gente, também não faria sentido no lugar de residência da genitora, porque é o seguinte. Também não faria o seguinte, depois do prazo legal, ser no lugar de residência da genitora. Porque pode ser que um moleque mora com o pai. Se o moleque mora com o pai, ele vai ter que ir lá onde mora a mãe para poder fazer o vídeo. Por exemplo, o cara mora com o pai lá no Ceará e a mãe mora no DF. Vai ter que vir aqui? Também dificultaria. Se ligou? É, no lugar escolhido pelos pais. Também não virou bagunça. Ok? É, então é no lugar de residência do interessado, segundo o artigo 46 da Lei nº 6.015. E vamos embora? Vamos fechar o desafio de hoje com a questão 270. 270. Ó, questão da VUNESP, VUNESP, concurso para tabelhão, barra registrador de São Paulo. No registro de nascimento não se fará qualquer referência à natureza da filiação ao lugar e cartório do casamento dos pais e ao estado civil dos pais. No registro de nascimento não se fará qualquer referência à natureza da filiação ao lugar e cartório do casamento dos pais e ao estado civil dos pais. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. Gente, no registro de nascimento, você pode olhar lá, não vai ter natureza da filiação. Antigamente falavam isso, filho legítimo, filho legítimo e tal, filho de adultério e não sei o que lá. Lugar e cartório de casamento dos pais. Ô, meu filho, por que colocar lugar e cartório de casamento dos pais? Pra que é isso? No registro de nascimento? Ó, estado civil dos pais. Estado civil dos pais. Não, 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 não. Porque tudo isso aí geraria discriminação para o moleque. Antigamente tinha a história do bastardo e tal. Hoje não tem mais. Não vamos deixar essa história ficar registrada na certidão de nascimento, o que geraria constrangimento. Perfeito? Essa foi a questão dos 170. Eu vou agora comer um biscoitinho aqui da Baluco. Ok? Se você já senta. Se você gostou, faz o que você faz todos os dias aqui. Aperta o botão do curtir, comenta aqui embaixo. E aqui embaixo vai ter um local para você colocar o seu e-mail. Coloca o seu e-mail lá, que aí eu vou disparar todos os dias. Vou disparar e-mails para você com tudo aquilo que eu produzo de forma gratuita. Beijo no coração e tchau!